Vamos embora. Peraí, Gil. A gente nem se despediu direito da galera. Também com essa confusão toda aí, da mordendo da orelha, né? Tá, mas a gente se despediu do Rafa, né? No resto, a gente vai ver o tempo todo. É verdade. E amanhã eu tô indo pra Brasília. Eu vou morrer de saudade. Quero me despedir de você. Exagerado. Que um pouquinho eu tô de volta. É. Mas por enquanto, nossa loja vai ficar parada no tempo. E eu queria que ele ficasse parado num tempo maravilhoso, só pra nós dois. O que você tá pensando, hein? Tô pensando que a minha mãe não tem casa, mas tô pensando que a gente podia subir. E que a gente vai fazer só o que você quiser. O que eu quero? Vem comigo. Vem comigo. Você tá bem? Tô. Só um pouco nervosa Você confia em mim? Eu nunca confia em ninguém Gil! 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 Acorda! Bom dia, linda Já tá de dia Que horas são, hein? Eu sei, nosso relógio não marca a hora certa Esqueceu? Não tô achando que eu dormi aqui Eu tô ferrada, o Bruno vai me matar Calma, Gil! Explica pra ele, ele vai entender Tá, até parece que você não conhece o Bruno Olha aí Várias ligações perdidas dele Tô ferrada, tô ferrada, tô ferrada Calma, Gil, olha só Liga pra ele Fala que você dormiu aqui Fala que tá tudo bem E você vai tomar um café da manhã comigo? Tá, ele vai dizer Claro, maninha, quer ficar pra almoço também? Até parece, tá louco? Mandar mensagem Falar que tô indo embora agora Você tá arrependida? Claro que não Nem um pouco arrependida Eu sonhei com esse momento Tantas e tantas vezes Tô muito feliz Venha cedo com você Do jeito que foi E você? Eu sou o cara Mais feliz do mundo Miga Não, eu tenho que ir embora Tá É sério Eu vou ouvir muito Mas vai ser por uma boa causa Com certeza Eu já tô com saudade De mordominha na Bahia Vai ser o auge Moleque, Barra Grande é o pico Vocês vão sair marrando Eu tenho certeza Eu vou ficar só na abrinha de coco Ih, pronto Aí, Brunão Esse moleque não vai voltar não, hein Vai se arranjar com uma banha Não vai ficar por lá O que eu tô te falando Oxi Qual é de mesmo? A gente tá esperando o que aqui? Bora? Eu não Vou esperar a Juliana chegar, cara Ah, cara, relaxa A tua irmã já tá grandinha demais, né? Isso é remarcação cerrada, brother Tardinha da Juliana Vocês podem ficar na de vocês Que da minha irmã cuido eu, valeu? Tranquilo Falei nada Cara, a Ju não dormiu em casa Ela não atendeu o celular dela ontem à noite E mandou uma mensagem só agora A visão não tá vindo pra casa Você acha o quê? Relax, meu rei Relax, relax Relax, irmão Não tem jeito As coisas são assim mesmo, cara Relax, relax Porque não é tua irmã Se fosse a tua irmã Eu queria ver Viu? A Tio Lorenzo tá aqui Vim, desencarno Oi, Ju Tudo bem? Eu não sabia que você tinha dormido aqui É, pois é Bom dia, Tio Lorenzo Bom dia, Juliana Gente, eu vou indo, tá? Que eu vou pra Brasília hoje Juliana Manda um abraço pra seus pais Tá Pode deixar Tchau Tchau, Ju Tchau Gil? Gil? Filho? Mas ele nem olhou pra mim Foi a primeira vez que eu dou meu aqui? Foi Foi? Foi? É, foi Mas será que vai ser sempre assim agora? Ih, pode apostar Esse jovem de hoje em dia É É É É Tchau, Tchau